Liberdade. O cidadão brasileiro quer ter liberdade, expressão de direitos, mas para que isso você possa ter, antes de mais nada, você tem que cumprir seus direitos civis. Um deles, manter a ordem e a disciplina dentro do país, manter o respeito às constituições do país. Inclusive, eu publiquei um vídeo hoje falando sobre a questão aí de manter as partes públicas intocáveis. Você pode tirar foto, você pode estar em diversos lugares, num parlamento, você pode entrar, você pode conversar com parlamentares, você pode conversar com funcionários das casas civis em todo o Brasil, você pode estar em todas as câmaras legislativas, em todas as câmaras municipais, desde que você não vandalize, não comete nenhum tipo de ato ilícito que está inserido dentro da Constituição. Referente a janeiro, não era daquela forma que se atua para poder reivindicar alguma coisa. Inclusive, um seguidor até havia perguntado para mim, já até havia falado em outros vídeos, não é esse o caminho. Ser patriota não é ser vândalo. Vândalo é uma coisa, patriotismo é outra. Então, vamos seguir o que está dentro da lei, para que você tenha o devido respeito. É aquele mesmo ditado que diz, te dou respeito, você me retribui com respeito. Se você retribui sem respeito dentro de um parlamento, dentro de qualquer outra situação na vida, com qualquer pessoa, qualquer outra coisa, obviamente você vai receber da mesma maneira que você está entregando a sua atitude. Então, pense bem nisso antes de fazer qualquer tipo de coisas que possam virar crime, crime na vida de vocês. Muitos advogados estão aqui na plataforma, podem até inserir aí os códigos penais federais, estaduais e municipais referente ao vandalismo. Vandalismo é um crime federal, na verdade, porque isso aí abrange, não é somente a cidade de Paracatu, somente o Distrito Federal abrange no Estado, abrange nos 26 estados do Distrito Federal, os dois, de Fernando Noronha e de Brasília e qualquer outros lugares do Brasil. Qualquer lugar que você atuar de forma que não é patriotismo e sim vandalismo, você tem que ser penalizado pela lei. Isso aí é bem claro. Então, desde quando você estuda, começa seus estudos na escola, você aprende muita coisa sobre isso. Inclusive, tinha até uma matéria chamada Educação Cívica nas escolas. Isso aí é muito importante você entender um pouco sobre seus deveres e direitos. Isso é muito importante, Educação Social e Cívica. Enfim, isso daqui é um recado que eu dou para todo mundo. Vão, tiram foto, apreciam o local que vocês mesmos pagaram, que nós mesmos pagamos, porque todas as coisas que são destruídas, depredadas, elas têm que se tirar de algum lugar e vai tirar com certeza do bolso do trabalhador e do bolso do cidadão, certo? Dos cidadãos. Então, segue aí as informações referentes à questão do vandalismo. Então, deixo aí essa resposta para esse seguidor que me perguntou sobre o que eu achava sobre o dia 8 de janeiro. Eu acho que não deveria acontecer aquilo nunca, certo? Quebrar aqueles objetos, entrar dentro do parlamento de uma forma animalística, animal mesmo, não foi uma atitude inteligente por parte daqueles que se dizem patriotas. Mas patriotismo é diferente, patriotismo. Você pode levar lá a sua petição, a sua indignação referente a alguma parte pública que os parlamentares não estão aí cumprindo. Você pode ir lá levar, você pode, com certeza. Mas levar com documentos, embasado em leis, para ser analisado pelo parlamento. Qualquer um pode levar a sua petição para a tua cidade, para o teu estado. Fala, eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Porque, afinal, o parlamentar, ele é servidor do povo. Ele não é patrão. Então, se você já vai lá na condição de patrão, você vai também numa condição de diplomacia, certo? Exigir os seus direitos. Uma vez que você cumpre os seus deveres pagando seus impostos e tudo mais. E mantendo os ambientes em ordem, certo? Ambientes públicos, tá? Ah, detalhe, não é só ambientes públicos não. Qualquer ambiente, qualquer lugar, público, uma loja, qualquer lugar que você for. Se você cometer qualquer tipo de vandalismo, até mesmo nas partes privadas, tá inserido em leis e isso é crime e isso tem que ser penalizado, tá? É passivo de punição, é passivo de prisão. Então, pega aí essa minha visão aí e segue aí meu canal no YouTube e nas minhas redes sociais. Lá já tem uma playlist lá falando sobre vários assuntos, né? Aí nós estamos falando sobre um assunto aí civil de direitos e deveres. Esse é o fundamento desse vídeo. Você tem direitos, mas também tem deveres pra ser cumprido. Valeu, tchau!